E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala do Dudu. Hoje a gente vai começar uma seriezinha sobre estatística e estatística em economia e esse tipo de coisa. E nesse primeiro vídeo-aula eu queria simplesmente chamar a atenção para o fato de que se tem uma coisa que mudou muito ao longo dos últimos, digamos, 30 anos em pesquisa econômica e em outras áreas também. É o uso sistemático, ordenado, com base em métodos nos dados. Então, em economia a gente tem modelos teóricos, tipo em física também, a gente tem um modelo teórico e a gente tem os dados, aí a gente observa, o que a gente tenta fazer é desenvolver técnicas para ver se os dados estão mais ou menos indo na direção do que o modelo diz, como que eu mudo o modelo para entender melhor os dados. É importantíssimo olhar os dados. Então tem, acho que talvez uma geração, um grupo de economistas que estão lá fazendo as coisas mais teóricas e tal, que são super importantes, porque, sei lá, daqui a 10 anos às vezes a gente está usando um conceito ou um modelo que está sendo desenvolvido hoje, né? Mas é fundamental, fundamental ter bastante gente também olhando para os dados. E o Brasil em particular é um país que tem uma disponibilidade de dados boa, micro dados, dados sobre o que está acontecendo com as famílias, com a escolaridade, com a renda das pessoas. A gente tem uma certa riqueza nisso daí que precisa ser, e tem sido, na verdade, explorada. Mas de uma maneira mais geral, o que eu queria comentar com vocês hoje é isso. Não se faz mais ciência econômica com base em achismo, com base em grandes teorias da evolução histórica, dos processos históricos e da dialética, etc. A gente é um pouco mais, num certo sentido, eu acho mais humilde. Você vai lá, tem uma teoria que sai de alguns princípios meio que básicos, e a partir disso você leva a teoria para os dados e tenta ver se está funcionando, se não está funcionando. E muitas coisas vão ser decididas na hora que você olha para o dado mesmo. Porque tem teorias que parecem logicamente consistentes, que são, parecem não, que são logicamente consistentes, internamente consistentes, naquele mundo da modelagem, etc. E aí a modelagem não precisa ser necessariamente matemática. A modelagem matemática, ela ajuda a disciplinar o raciocínio. Mas pode ser outros tipos de linhas de argumentação. Mas eu tenho que ir lá no dado e olhar. E as pessoas estão fazendo muito hoje isso na academia. Fora da academia, ainda tem pouco achismo. Na academia brasileira ainda tem um pouco dessa tendência antiga, não dá tanta importância assim para os dados, e dá mais importância para as grandes ideias. E meio que o mundo mudou em relação a isso. A gente quer saber se o negócio está lá, está presente, está funcionando nos dados. E para isso precisa-se, é necessário ter uma formação razoável, uma formação sólida, razoável não, é pouco risco, razoável. É uma formação sólida e estatística. Começar a mexer com os dados. E mesmo o cara que não é estatístico, ah, falaram, por exemplo, que a pobreza no Brasil só piora, ou a desigualdade no mundo só cresce. Entra lá no site do Banco Mundial, tem os índices de medidas de pobreza, desigualdade, vê se é verdade esse negócio de que só cresce. Vê se tem períodos em que ela cresceu, períodos que ela caiu, e começa a fazer a sua análise a partir daí. O dado, ele prega a gente no chão, né? Às vezes a gente tem umas teorias, umas ideias bem radicais na cabeça, o dado vai puxar a gente um pouco para a realidade. Vê se isso que você está falando não é uma grande bobagem. Às vezes só você abre lá o Excel, baixa e plota, né? E faz um gráfico do Excel, você já vai ver que aquela ideia aqui da, sei lá, por exemplo, esse de que a pobreza no mundo não para de crescer, não existe isso. Não é verdade. Então, a gente vai fazer uma sériezinha discutindo um pouco de fonte de dados, como tratar os dados, evidência empírica em economia associada a esses dados, problemas com as evidências empíricas, também alguns conceitos essenciais de estatística, tá bom? Até o próximo vídeo aula. Um abraço.